No vídeo de hoje nós vamos fazer um cinema em casa com a minha filha adotiva. Lívia, escolhe um biscoito pra você levar pro cinema. Hum, deixa eu pegar o biscoito. Esse? Sim. Você gosta muito desse? Sim. Então deixa eu pôr no carrinho pra você. Primeiro produto. Sua vez, meu bem. Pega alguma coisa que você quer. Esse. Esse biscoito. Esse biscoitinho? Sim. Uma ótima escolha. Minha vez de escolher algum biscoito. E eu acho que eu vou pegar um desse, mano. Já escolhemos cada um biscoitinho, agora vamos pegar o que vamos beber. Lívia, escolhe alguma coisa pra você beber durante o cinema. Uma coca. Refrigerante? Escolhe, pega o que você quiser aí. Eles são pequenos. Eles são pequenos? Pode pegar grande, não tem problema não. Essa aí? Sim. Beleza. Esse aqui é da Lívia. Sua vez, meu amor. Eu vou querer esse aqui de limão. Ah. Minha vez e eu vou escolher uma coisa que vocês não imaginam. Vou escolher uma água com gás. Água com gás, meu bem. Quem leva água com gás pro cinema? Ué, eu. Eu gosto de água com gás pro cinema. O que que tem? Cada um escolhe a sua coisa. Eu escolhi água com gás, você escolhe no refrigerante. Então eu vou colocar água com gás aqui. Beleza. E vambora agora, começar o cinema? Vamos, né? Beleza, rapaziada. Chegamos em casa. Vamos fazer nosso cineminha. Você já tem algum filme em mente pra fazer, Lívia? Pra gente ver, na verdade? Não sei, né? Não sabe? Não sei. E você, meu bem, tem alguma ideia? A gente pode assistir. Será que tem filme de Natal ainda? Ah, amor, mas o Natal já passou. Não, mas eu queria. Não. Não, o filme de Natal já foi. Já passou, já foi a época, sinceramente. Eu quero assistir um filme diferente. O que que você acha da gente fazer, sei lá, algum tipo de filme de, sei lá, ficção científica? Ai. Pode ser. O que que é isso? O que que é isso, cara? Um documento aqui embaixo da porta? Ah, deve ter botado alguma coisa. Alguém botou um documento embaixo da porta, cara. Ai. Mas o que que você acha do filme de ficção científica? Eu não sei se eu gosto tanto, mas a gente pode experimentar. Podemos experimentar. Acho que vai ser legal. Sim. Vamos ver que documento que é esse aqui, cara. Ai, não faz sentido. Deixa eu ver. O que é isso? Oxi. Foto. O que é isso? O que é isso, meu bem? O que é isso, amor? Quem que pôs isso aqui? Mano, não faz sentido. Não é documento não, amor. É foto nossa. Tá, deixa eu ver. Olha, não parece foto de alguma live que eu tava fazendo? Eu acho, véi. Eu tava jogando, não parece? Deixa eu ver aqui mais. O que é isso? Você tirou essa foto, amor? Não. Mas por que ela tá aqui? Eu nunca tirei uma foto assim. Estranho. Ó, você lavando uma colher? Pé. Pô, isso tá estranho. Tá bizarro. Isso tá estranho. Pé, não faz sentido. O teto do banheiro? Você com o Mike? Pera, isso foi hoje de manhã. Isso foi hoje de manhã, amor. Meu bem, o que que tá acontecendo? Eu não tava ligação de vídeo com ninguém. Ah, eu já sei o que que isso é. Pegaram o meu celular, ó. E, tipo, conseguiram hackear a câmera dele, a webcam dele. Conseguiram tirar foto. O quê? Pera, tudo isso? Olha aqui. Aqui provavelmente eu tava, sei lá, eu tava usando o banheiro e aí o celular tava em cima da pia e aí tiraram foto também. Tá sentindo. Me mostraram. Olha aqui. Você lavando a louça. Já sei. Vem cá. Olha isso, amor. Me empresta o celular. Me empresta o celular. Tá aqui. Sabe quando você coloca pra assistir alguma série ou algum filme? Sei. E aí você coloca o celular, tipo, aqui, ó. Deixa eu ver um negócio. Olha isso. É a mesma... Olha aqui. É o mesmo ângulo. Olha. Você tá conseguindo perceber? É o mesmo ângulo, amor. Ou seja, hackearam o seu celular também. A câmera do seu celular. Véi, que é isso? Hackearam o nosso celular. Calma, tem mais foto. Tá, calma. Essa aqui, então, foi hoje de manhã. Essa aqui eu não sei quando que você tirou essa foto porque você tava fazendo isso. Essa aqui eu também não lembro. Essa aqui, cara, eu acho que hackearam a webcam do meu computador, amor. Faz sentido. Ou, esses dias você tava jogando no computador. Não, eu jogo quase todo dia. Às vezes foi algum dia que eu comecei a jogar e aí hackearam a webcam do meu computador. Véi, que é isso? É, por que que tão vigiando a gente assim? Ou, olha só. Essa aqui e essa aqui foram no mesmo dia. É a mesma blusa. É verdade. Ou seja, eles tiraram essa foto sua. Depois pegaram e tiraram essa. Ele devia estar deitado na cama mexendo no celular. Véi, que é isso? Cara, isso tá estranho. Isso tá estranho. Calma, deixa eu acender essa. Isso tá muito estranho. Muito estranho. Ó, a gente saiu agora, certo? Se a pessoa colocou isso por baixo da porta, ela sabe que a gente saiu de casa. Ela pode estar agora vendo a gente. Provavelmente tá vigiando a gente. Tá vigiando a gente, não faz outro sentido. Mas... Ah, não, amor. Sério, sério. Tem alguém vigiando a gente, velho. O que que a gente faz? Eu não sei, meu bem. Vamos fazer primeiro. Vamos fechar as cortinas. Porque você lembrou do drone? Boa, boa. A pessoa pode tentar vir com o drone. Isso. O quarto. Às vezes eu tava de drone de longe. O quarto, o quarto. Tá sentido. O quarto, a gente tá fechado. É... Ah, isso aí. Sei lá. O que mais? Alexa? Ah, isso. Não, a Alexa não faz isso. Porque a Alexa, ela é muito segura. Ela não ia deixar isso acontecer. E ela ia... Deixa eu ver, deixa eu cantar pra ela. Alexa, você tá sabendo de alguém que tava aqui em casa? Não sei. Ah, meu bem. A gente não sabe. É... O que que foi, Lili? Que você falou? Ó, às vezes eu não me chamava de mais às vezes, mas eu não sou mais amiga. Como assim? Ah, amor, aquele papo de amiga imaginária dela de novo. Pai. Eu não sou amiga dela mais. Você não é amiga dela mais? Sim. Nossa, que bom. Porque pra quem não sabe, a Natália uma vez conseguiu pegar a Lili e ver conversando com uma amiga imaginária no canal dela. Pra quem não tá entendendo nem do canal da Natália, vocês vão entender tudo o que tá acontecendo. Mas não faz sentido. Isso não faz sentido ser amiga imaginária, né, amor? Ah, não faz sentido, véi. É uma foto física, assim. Amiga imaginária ia dar um jeito de tirar uma foto ela aqui em casa vendo a gente. Só que não. Usou o nosso celular. Usou o nosso webcam. Ou seja, é algum hacker que conseguiu invadir os nossos sistemas. Meu bem, a gente tem que tampar a câmera do seu computador. Boa, boa, boa. Aqui, ó. Olha aqui, é a webcam do meu computador, tá vendo? Sim. Ela vai ficar assim agora, virada pra baixo. Beleza. Eu só vou usar quando eu tiver que fazer uma live ou tiver que conversar com algum amigo meu. Mas ela vai ficar pra baixo agora. Amor, sério, isso tá me preocupando. Você acha que agora a gente tá seguro? Eu não faço ideia. Tive uma ideia, amor. Eu vou tampar nossas câmeras. Isso. Eu vou tampar nossas câmeras. Você quer esse celular? Tá aqui. O seu tá aqui. Vamos lá. Isso não vai acontecer de novo, mano. Não vai. Nossa câmera agora vai ficar tampada. Uma fita. Olha só. Tampei aqui. Isso vai atrapalhar um pouco a gente, né? Mas pelo menos até a gente descobrir o que fazer, é bom as câmeras ficarem tampadas, entendeu? A gente vai ficar mais seguro. Pois é, a gente vai ficar mais seguro. Vou tampar aqui também a GoPro, mano. A GoPro... Eu sei que provavelmente não tem nem como ele hackear a GoPro, porque ela tá desligada, mas ó, tampei. Tampei a GoPro. Beleza. É melhor assim, não é? Sim. O que mais você acha que tampa, amor? Alexa, será a câmera? Não precisa. Vem cá, deixa eu te mostrar. Vem, vem. Olha só. Aqui na Alexa tem essa câmera, tá vendo? Só que, olha isso. Ela tampa sozinha, cara. Boa! Tampa pra câmera fechada. A sua câmera permanecerá desligada até você abrir a tampa. Boa. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Ai, agora eu tô me sentindo bem mais segura. Tá, mas eu não tô. Sabe por quê? Porque... E agora? Ah, e agora? A gente vai ter que viver agora com a câmera tampada. Meu bem, tem outro celular. O da Lívia. O da Lívia. Boa. Lívia, pega seu celular, Lívia, pra gente. A gente tem que tampar o dela também, porque pelo menos ele só conseguiu hackear o nosso. O da Lívia, eu não sei, né? Lívia, posso tampar a sua câmera? Posso. Tá. Então vem cá. Vamos tampar, porque não é legal a gente ficar com as câmeras aqui abertas desse jeito. Vou tampar a câmera da Lívia aqui. Beleza. Câmeras tampadas. Falta do meu, mas eu tô gravando agora, então depois eu tampo. Mas, cara, sério. A gente tem que tentar descobrir, amor, de onde esse cara conseguiu hackear as nossas câmeras desse jeito, mano. Olha isso. Olha o que ele conseguiu fazer com a gente. Isso aqui é você, cara. Eu tava mexendo, deitada. Sem privacidade nenhuma isso aqui, cara. Olha isso aqui. Você tava lavando uma colher. E pra quê que ele tá mandando isso? Você sabe o que eu tô achando? Hum. Ele tá querendo mostrar que ele consegue. Ele tá querendo mostrar que ele tem acesso. Eu também acho. Porque o que que tem essa foto? O que que tem essa foto, cara? Ele tá querendo mostrar que ele consegue alguma coisa. E ele não devia ter feito isso, amor. A gente vai descobrir quem fez isso, não vai? Vai. Eu vou descobrir quem que é esse hacker que tá invadindo nossas câmeras. Eu vou descobrir quem que é esse hacker que tá invadindo nossas câmeras.